Estamos aqui em Biraiaras hoje para mostrar essa nova unidade que construímos nesse município, nessa região, aos produtores e também estamos oferecendo um jantar com eles para que nós possamos discutir os futuros e os caminhos da Cooper Campus nessa região. Fico muito feliz de estarmos aqui e tenho certeza que os nossos associados e produtores também serão muito bem servidos com essa nova unidade. Legenda Adriana Zanotto